Olá malta boa que segue a Bantumen. Hoje tenho comigo duas caras que já não passam despercebidas para quem está atento à nossa revista e às redes sociais. A Rosana e a Melba são duas entusiastas por este mundo digital e pelas causas do bem. Hoje vêm aqui apresentar-nos um novo projeto. Olá meninas, como é que estão? Olá, estamos bem, obrigada. Antes de mais, queria começar, para quem não os conhece, façam-me uma pequena apresentação sobre quem são vocês, o que é que têm feito nesta onda digital, nas vossas redes sociais e tudo mais. Olá a todos, muito boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Meu nome é Melba Sequeira, para quem não me conhece, sou estudante, sou uma das metades do Porto das Manas, que é o nome do nosso projeto e da nossa página. Nós fazemos isto, faço isto em conjunto com a minha irmã, para quem não sabe somos irmãs e isto já é automático. É como se fosse, como se diz em inglês, second nature. Portanto, sempre tivemos por dentro das causas da nossa comunidade, sempre tivemos interesse, desde muito cedo, por influência da nossa mãe, influência da nossa família também. Portanto, isto não é nada de novo. Simplesmente, agora, em termos mais visibilidade e com isto das redes sociais, é uma ferramenta que uma pessoa pode utilizar para continuar, sim, trabalhar em prol da comunidade. Eu sou a Rosana Sequeira, a metade mais pequenina do Porto das Manas, sou licenciada em Línguas e Relações Internacionais, ativista part-time e, como a Mana disse, estamos a brincar agora com este nosso projeto, que já é algo que temos vindo a fazer, mas simplesmente agora decidimos publicar e trabalhar em conjunto com outras pessoas, em conjunção com outras pessoas e outras organizações e vamos ver no tal. E trabalharmos as duas em conjunto, através de uma só plataforma, em vez de alternar entre as plataformas de uma e de outra. Então, estamos a falar deste novo projeto, um novo podcast. O que é que vai ser este podcast? Expliquem-me um bocadinho. O nosso podcast, portanto, vamos dar continuidade àquilo que já tínhamos vindo a fazer, simplesmente agora é numa vertente diferente, não é? Fazíamos direto e agora é o podcast e eventualmente é uma conversa, conversa entre irmãs, mas também teremos episódios em que teremos convidados, não é? Convidados relacionados com o tema que se vai bater ou discutir. E a ideia é o pessoal estar ali ligado conosco, como se estivessem sentados a ter aquela mesma conversa conosco, um debate aberto, informal. E a ideia é fazer o pessoal puxar pela cabeça, pensar, puxar pelas células críticas e analíticas do pessoal, não é? E fazer as pessoas conversarem mais sobre certos temas, certos assuntos que realmente são necessários, não só os temas que são tabu. E estarmos aqui uns para os outros. E já têm alguns temas definidos? Conseguem avançar alguma coisa? Conseguimos, conseguimos, mas não queremos. Não queremos divulgar muito. Apenas queremos focar um pouco ou mudar o foco um pouco para o homem negro. Certos temas e muitos temas que o homem negro não têm facilidade em abordar, ou porque não lhes dão abertura, ou simplesmente não são falados, não sabem como abordar certos temas. Então, talvez, lançando esses episódios, crie conversas entre amigos, entre familiares, pais e filhos, primos. A ideia é essa. As conversas que têm que ser tidas. Sim, escutar conversas. Em portas fechadas, ou seja, em grandes grupos, com essas redondas, que não são tidas e devem ser tidas, não é? Sim. Porquê agora? E porquê a necessidade de criarem um lugar de fala? Sentimos necessidade de dar voz, de dar voz à nossa comunidade. Mais voz. Não que a comunidade não tenha voz, mas quantas mais plataformas, quantas mais avenidas nós tivermos para o fazer, melhor. E nós gostamos, somos pessoas inteligentes, modéstia à parte, somos pessoas que sabemos nos expressar, sabemos dialogar, temos capacidade de raciocínio e somos pessoas que gostamos de desafios. E, como tal, tomámos isto como um desafio e juntou-se o útil ao agradável, porque isto é algo que nós sempre fizemos. Simplesmente isto da pandemia veio a proporcionar mais disponibilidade, não é? E veio a proporcionar essa avenida, não é? Então, nós sabíamos que havia certos temas, certas questões que não são, ou não eram, não é, abordadas com tanto à vontade, não é? Ainda há alguns assuntos aí ainda era um tabu. Por exemplo, o primeiro directo que nós fizemos foi sobre a saúde mental na comunidade africana, que é algo que é tabu. É algo que muitos dos nossos mais velhos, por exemplo, problemas como a depressão, problemas como a ansiedade, são vistos ainda como coisa de branco, doença de branco, não é? Estão desvalorizados. Sim, 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 sim. E são problemas que são reais. Portanto, e eu e a Mirvã, nós conversamos imenso, tanto uma com a outra, como com os nossos amigos, quem nos conhece sabe, com a nossa mãe também, o terceiro, o terceiro elemento. Vamos ser a vossa mãe no podcast? Vamos, vamos tentar. Vamos tentar, porque no momento ela, não estamos no mesmo país, portanto, senão ela já aqui estava. Podem ter a certeza que ela já está aqui cá. A dar a ver, sim. Mas, e então, isto dos directos começou por uma espécie de brincadeira, mas depois juntámos o útil ao agradável. Por que não? Por sugestão do pessoal também. Apostem nisso, continuem. E, entretanto, esta é a vertente dos podcasts. É uma via ainda virgem ou verde, não é? Na nossa comunidade. Vimos que realmente era algo que podia ser explorado. E estamos a adicionar só mais uma dimensão, não é? Aquilo que nós já fazemos. Eu não sei se é só a minha perspectiva, mas parece-me que, de repente, do nada, há todo um mundo guineense que nasceu na internet, ou pelo menos que está visível agora. Há toda uma comunidade gigante de criadores de conteúdo guineenses que eu comecei a ver há meses, talvez um ano no máximo. Onde é que andavam os conteúdos? Sim. Bom, eu acho que podemos ver as coisas uma medida com dois lados, não é? Eu acho que, primeiramente, simplesmente o pessoal é que nos negligenciava. Éramos postos de parte. A Guiné-Bissau sempre foi o patinho feio, por assim dizer, das ex-colónias portuguesas. Portanto, acho que o pessoal não nos dava muito crédito. Porque, modéstia à parte, não por ser guineense, mas as coisas têm que ser ditas como elas são. O meu povo, nós somos muito capazes. Eu vejo os guineenses em todas as frentes. De momento, estamos a falar em termos de criação de conteúdo, mas não é só isso. Eu tenho visto os guineenses em todas as frentes. Estão aí dedicados na batalha. Para mim, é um orgulho. E já tinha essa noção, mas desde que nós começámos a interagir mais com o pessoal, com isto da internet, os direitos, depois a criação da página, fazermos parte de certos projetos, abriu-nos mais ainda os olhos para essa realidade. E temos visto, não, que realmente somos capazes, só nos... é só mesmo questão de dedicação e de oportunidade. Para finalizar este nosso podcast, queria só perceber uma coisa. O que é? Já podemos revelar datas de lançamento? Quando é que vamos poder ter mais um detalhezinho sobre o vosso novo projeto? Qualquer coisinha. Está mesmo, 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 mesmo a arrebentar. Sei que, pronto, o pessoal já está há algum tempo à espera, mas já está mesmo, mesmo, mesmo a arrebentar. Então é só continuar a seguir as vossas redes sociais, estarem atentos? Portanto, estão à vontade, o pod das manas no Instagram, estão à vontade para seguir, para interagir connosco. Nós somos pessoas, somos abertas, recetivas e críticas, construtivas, é claro, sugestões. Estamos abertas a tudo. Portanto, é sempre bom. Manas, obrigada por este bocadinho. Obrigada por continuarem a contribuir tanto para a comunidade. e até já. Até já, muito obrigada. Tchau. Tchau.